Olha aí, policiais aqui do 11º Batalhão de Polícia na cidade de Timão, no Estado Maranhão, com uma dupla, olha aí. Aliás, é um trio, meu amigo, eu disse dupla, mas eu não tinha visto outro, não, são três, olha aí, três almas cebosas. E aqui, uma moto, olha aqui, mostra a moto aí, que os policiais estão descendo a moto da viatura, tá aí, ó. E as três almas cebosas continuam ali, porque o PM está atirando a algema das mãos dos três elementos. Aí está, portanto, exatamente a polícia aqui de Timão, no Estado do Maranhão. Houve a denúncia pelo 190 que esses elementos estariam em posse de uma motocicleta, ali nas proximidades do povoado Piranhas. Suspeita dessa motocicleta ter sido roubada, furtada. Chegando no local, o pessoal, a equipe das Rocans, que trabalham nas motos, fizeram abordagem dos mesmos e constataram que ficaram um jogando para o outro a situação. E um deles, conhecido como bola de fogo, já conhecido no submundo do crime, aqui em Timão, informou que teria comprado essa motocicleta de alguém por 50 reais. 50 reais? 50 reais. Então foi feita a detenção dos mesmos e fizemos a condução aqui até a central de flagrantes para a averiguação. Vamos verificar se a motocicleta consta registro de roubo ou furto. Ei, velho, tu comprou essa moto de quem por 50 reais, hein? Não, não comprou. O dia que tem moto barata assim, meu velho. Fala aqui, bola de fogo. Não, não compro bola de fogo, não. Tu comprou essa moto de quem? Foi só 50 reais? Foi eu que comprei, não. E quem foi? Foi esse outro aqui? Foi tu que comprou? Rapaz, eu fui pegar a passarinha, avistei ela, mas avistei ela de longe. Tu assume isso aí, meu filho? Tu comprou alguma coisa? Eu não comprei, não. E tu tava com isso por quê? Já bem, tu tava com esse pessoal aí? Já a maior de idade? Nós fomos, foi banhar no Rio. Ah, foi banhar no Rio. Ah, tu foi tomar um banho. Tu conhece eles aí? Nós mora tudo perto. Mora tudo perto. Onde? Nas Piranhas? Não. Não, é aqui mesmo? Na Avenida São Luís. A Avenida São Luís aqui, pertinho. É. Quer dizer, tu não tem nada a ver com essa história. Foi a primeira vez que eu vi um menor não assumir a culpa. Esse aqui disse que não tem nada a ver com a história. A história tá com o Miami Beach e com o Bola de Fogo. A história dessa moto comprada por 50 reais, policiais do 10º Batalhão de Polícia, Cidade Timor. Foram lá e recuperaram. Na lente. E tô na tela da poderosa, teve a antena. Bang! Shhh!